e boa noite pessoal a santa paz de deus aí a todos vamos aqui para mais uma live deixa eu me apoiar aqui já sempre sempre que a gente inicia uma aula é muito bom a gente ter um uma tampa dessa aqui plástica tá certo para misturar tinta fazer algumas misturas outra coisa é já é uma dica antes de iniciar já deixa o seu pincel em água tá bom para que ele vai hidratando olha que lindo gente só mais folhagem vai ficar uma folhagem muito bonita tá bom deixa eu colocar aqui assim pessoal dá para ver boa noite rosimeire tudo bom a minha irmã pessoal quem for chegando aí compartilha nos grupos de pintura até eu atrasei um pouquinho por escalar e vai sair um pouquinho mais tardia mas vamos lá né primeira coisa que a gente vai fazer eu vou deixar esse risco aí para vocês também tá vou deixar ele aí para vocês ó eu vou fazer gente eu esqueci eu esqueci de deixar o pituar na água e ele ficou um pouquinho sujo e boa noite noêmia tudo bom irmã maria e limpando aqui o pituar a gente já vamos iniciar ó ó vamos lá eu vou pegar primeiro aqui cinza lunar boa noite se bem auxiliadora ó cinza lunar pincel pituar e eu vou fazer aqui ó um leve e sumado a minha irmã ida compartilha também pessoal aí nos grupos de pintura tá certo boa noite pessoal que tá chegando aí ó primeira coisa obrigado noêmia pelas estrelas deus abençoe oi ju tudo bom oi ju tudo bom ju sara pessoal chegando graças a deus achei que tava tarde mas o pessoal parece também dorme tarde ó gente a gente passa bem tá eu estou com cinza lunar tá certo cinza lunar e eu vou pronto terminei aí o que é que eu vou fazer agora gente a gente vai pegar ó deixa eu passar mais um pouquinho aqui verde bandeira verde bandeira verde bandeira ó pego verde bandeira e venho nessas folhagens aqui ó com o próprio pituar mesmo gente ó jogo para cima para um lado para o outro lado e para o outro lado obrigado fran deus abençoe compartilhem aí tá gente compartilhem aí tá gente deixa eu deixar assim de lado gente para não atrapalhar a pintura olha que linda essa pintura vai ficar keila deus abençoe keila pelas estrelas ó keila e a gente vem jogando para um lado e para o outro tá não se preocupa com o contorno dessas folhas e eu jogo para um lado e eu jogo para o outro deus abençoe aí a todos que estão colaborando tá gente com as nossas lives beneficente tá tendo toda noite tá gente toda noite tá tendo vocês vão ver essa folhagem é linda gente não saiam daí compartilhem aí a live vocês vão ver que belezura deixa eu tirar daqui verde bandeira quem tá chegando agora eu tô usando a minha irmã tudo bom boa noite silvana boa noite cláudia a todos aí que puder compartilhar aí nos grupos de pintura ó gente tô finalizando aqui as folhagens ó gente certo e o que que eu vou fazer agora já finalizei ali as nossas folhagens Gente, a gente agora, a minha irmã, a gente vai pegar agora, olha que fácil, a gente vai pegar agora essa tampa, vou pegar pincel número 10, pincel número 10 ou número 12. Vou pegar amarelo limão, coloquei amarelo limão demais e vou colocar amarelo bebê, gente, amarelo bebê com amarelo limão. Ó, e vou misturar um pouco, gente, tá? Porque eu nem quero o limão, nem quero o amarelo bebê. Eu quero que fique parecendo com o canário. Por isso que eu uso uma tampa, né, gente? Juliana Aparecida, boa noite. Ó, pronto. Fiz aí a mistura. Boa noite, pessoal. Graças a Deus, mesmo esse horário ainda estamos em 100 pessoas. Ó, gente, pego aqui e eu venho, vou vir logo por essas, jogando para dentro. Tinta na ponta do pincel, joga para dentro. Joga para dentro. Olha que linda elas vão ficando, gente, ó. Sai fazendo esse degradê, tá, gente? Essas voltas e jogando para dentro. Vai puxando as voltas, jogando para dentro. Boa noite, gente, amém. Gratidão pela Cícera, pelas estrelas. Pessoal, que puder compartilhar também nos grupos de pintura. Faz aquele mutirão de compartilhamento aí que ajuda a gente. Toda noite tá tendo aula, tá, gente? Ao vivo. E também aula lá no meu canal, no YouTube, pintando com alegria, gente. Ó, olha que lindo vai ficando as folhas. Pego aqui. Do outro lado. Olha aí, gente. Agora você vai pegar um pouquinho dessa mistura do verde, ó, com o amarelo, para ficar essa mistura. Um pouquinho do amarelo, um pouquinho do verde, para ficar esse meio termo, tá? Misturando aqui. E você vem, ó. Puxa esse galhinho. Ó. Isso é meio termo, tá, gente? Meio verde, meio amarelo. Joga para dentro da sua folha. Ó. Pego aqui meio verde, meio amarelo. Ó, olha lá. Vem aqui. Puxa esse galho. Meio verde, ó. Pouquinho do verde, pouquinho do amarelo. A gente puxa esse galho. Olha que lindo tá ficando. Obrigado, gente. Deus abençoe aí que tá assistindo. E agora vamos guardar esse resto de tinta. Você pode guardar, gente, em outro recipiente. Tá certo? Não vou usar mais essa paleta. Agora é que vem as cores. Vou pegar novamente o meu pituar. Deixa eu limpar ele aqui, tá, gente? Rapidinho. Vou pegar a cor o rosa escuro. Gente, o rosa escuro. Ó. O rosa escuro. Ou a cor maravilha. Tá bom? O rosa escuro. Ou maravilha. E você vai fazer o mesmo processo ali, gente. Ó. Maravilha, tá? Eu tô. É uma folhagem muito linda. Ó. Pego aqui. E você espalha. Que bom, Fran. Oi, Joana. Tudo bom? Tudo bom aí a todos? Um abraço a todos que estão acompanhando. Irmã Ide. Pessoal que tá tirando tempinho pra acompanhar os meus trabalhos. Gente. Deixa eu dar um recado aqui para vocês. Amanhã eu iria lançar um vídeo maravilhoso. Olha só. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Tá vendo essa belezura? Essa aula vai estar amanhã no YouTube, no meu canal, Pintando com Alegria. Tá bom? Então, não perde essa aula. Eu iria jogar hoje, só que tá muito tarde para me postar o vídeo. Mas amanhã essa belezura vai estar lá no meu canal, Pintando com Alegria. Gente, pique fácil, né, gente? E olha que lindo fica. Você aí que não sabe pintar, ó. Ó. Coisa fácil, ó. Pinto o asinho. Obrigado, gente. Gente, muito obrigado aí pelos curtis, pelos comentários. Pelas doações também, gente. Ó. Quem se sentir aí, quem puder também, tá? Deixa eu colocar aqui. Acho que dá pra ver, né? Ó, dá pra ver aí. Quem se sentir aí de ajudar, quem puder também. Foi uma bênção, irmã. A palavra foi em Lucas. Primeiro de Lucas, versículo 26. Que foi quando o anjo veio até Maria, né? Quando o anjo veio e saudou Maria. E, né, informou que ela iria ter o filho, né? Que era Jesus. Foi uma bênção de Deus. Gente, olha isso. Olha que fácil, ó. Tá vendo, ó. Agora, simplesmente, eu vou dar mais uma vida a essa belezura. Ó. Mais uma vida. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a púrpura. Vou pegar aqui púrpura. E a gente vai separar elas, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui. Tá bom? Vamos jogar um pouquinho para um lado e para o outro. No pé delas também aqui, ó. Para um lado e para o outro. Para um lado e para o outro. Só um pouquinho, tá, gente? Ó, aqui. Essa que tá por baixo. A gente vem daquela separada com púrpura. Gente, e você pode usar a criatividade e fazer várias folhagens, né? Obrigado, Sônia. Obrigado aí, pessoal. A todos, tá? Ó, para um lado e para o outro. Pronto. Já fizemos, bem dizer, a nossa belezura. E agora o que é que vamos fazer? Pega aqui. Vou pegar novamente aquela tampa. Ó. Pego aqui essa parte dela. E vamos fazer uma misturinha. Um pouquinho do Maravilha. Um pouquinho do Maravilha. Um pouquinho do Maravilha. Ô, Joana. Deus abençoe, filha. Deus abençoe grandemente. E, Joana. A gente vai clarear esse Maravilha com o Rosa Bebê. Ó. Rosa Bebê. Aí eu vou clarear um pouquinho. Porque eu nem quero o Rosa Bebê. Também não quero o Maravilha. Ó, eu quero o meio termo, tá? Ó. Vou clareando. Tá? Você mistura aos poucos. Pra obter o tom que você quer. Tá vendo? Pego aquele mesmo pincel. Limpo ele. Pincel número oito. Obrigado, gente. Deus abençoe. 130 pessoas essa hora aí. Me assistindo. Compartilha nos grupos, tá, gente? De pintura. Pra o pessoal que não pôde assistir hoje. Assisti amanhã. E aí você vai definir essas belezuras, gente. Ó. Olha lá, ó. Vem o primeiro pela de cima. Ó. Puxando aqui. Fazendo as pontinhas, ó. Ela ficou ainda escuro. Eu vou clarear mais. Vou clarear mais o Rosa Bebê, tá? Ó. Coloquei mais um pouquinho de Rosa Bebê. Aqui, gente. Rosa Bebê com o Maravilha. E misturo. Vai ficar tipo tuta e fruta. Né? Cor tuta e fruta. Tá vendo? Limpo e vem. Autofloresta. Autofloresta. Já é a segunda pessoa de autofloresta que me segue aí. Deus abençoe a todos. É autofloresta, Mato Grosso. Ó, pessoal. E eu venho. Joga para dentro, tá bom? Você vem fazendo essas voltinhas. Tinta na ponta do pincel. E você vai jogando para dentro. Como se fosse folhinha, gente. Ó. Folhinhas. Ó. Tá vendo? Eu venho primeiro nessas de cima. E vou jogando. E aí, pessoal. Estão gostando da aula? É fácil? Ó. Joga para dentro. Tinta na ponta do pincel. Joga para dentro. Gente, olha só isso. Olha só essa solhagem. E já fica lindo assim. Tá vendo? Se você colocar mais, né? E aí, vai. E aí, vai. Vamos lá. Ó, pessoal, vendo? Amém, meus irmãos? É uma benção, né, gente? Super leve, assim, uma pintura fácil de fazer e olha que lindo vai ficando, ó. Aí aqui em cima, gente, ó, se você achar que ficou um pouquinho vazio aqui em cima, né, você pode, ó, chegar, dar umas, né, dar umas pinceladas livres também, ó. Ó, gente, tá vendo? As pinceladas livres. Pega um pouquinho da luz. Olha lá, os enfeites, né, aqui, ó, aqui não pegou bem, você pega um pouquinho do verde. Olha aí, gente, ó. Pega aqui um pouquinho do púrpura para finalizar, gente, ó. Que simples, né, gente, ó. Pouquinho aqui do púrpura. Tá, ó. Faça só essa linha. Olha aí, pessoal. O que vocês acharam dessa aula? Aí você pode, ó, a dica que eu dou, ó. Você pode colocar mais folhagem, tá certo? E fazer essa belezura. Super fácil, simples. Só as pinceladas de folha, né, gente? Qualquer pessoa consegue fazer esse ramo aí de folhas, né, umas folhas. Você pode fazer amarela, né, usa aí a criatividade. Gente, ó. Tá aqui o pix, quem também quis se sentir de fazer alguma doação. Amanhã, novamente, ó, eu aguardo vocês. Hoje porque foi um pouquinho tarde, mas amanhã eu aguardo vocês, tá certo? Amanhã, umas oito e meia, no máximo nove horas. Obrigado, dona Gisele, Arlete. Deus abençoe. Não esqueça de compartilhar aí nos grupos de pintura, tá bom? De deixar seu comentário, seu like, sua mensagem também. De ir também lá no meu canal, Pintando com Alegria. Tá bom? Deus abençoe. Fiquem todos na santa paz de Deus. Fiquem todos na santa paz.